Como criar um posicionamento único com o alestrante? Para que você se torne o alestrante, a marca que vem de cara na cabeça do seu cliente. Isso não é fácil, isso não é rápido, isso é um trabalho de marketing intenso durante muito tempo. Para que você fique na cabeça do coletivo, assim que eu falar sobre palestra de motivação, palestra de inteligência emocional, para que o seu nome venha na cabeça direto das pessoas, são anos de trabalho, mas o que eu quero te trazer aqui não é esse resultado de anos de trabalho. Resultado você vai colher se você plantar durante todos os seus dias e todas as suas comunicações, todas as vezes você se comunica com seus clientes, se você plantar percepções. E as percepções, elas não vão te trazer resultados somente a longo prazo. Como eu estou falando aqui durante todo esse nosso episódio de hoje, elas vão te trazer resultados imediatos. Quais ferramentas de marketing podem te ajudar a despertar atenção nas empresas palestrantes? Vamos lá. Posicionamento é uma delas. Eu sempre falo para vocês sobre posicionamento. Tem até o piadinho aqui no nosso slide, né? Dreamplay the best. Simplesmente faça o seu melhor. Só que, assim como você, todos os outros palestrantes que falam sobre os mesmos temas que você e até que falam sobre temas diferentes dos seus, eles estão tentando fazer o melhor deles. E, possivelmente, eles estão buscando soluções parecidas com as suas. E quando eles impactam os clientes, os mesmos clientes que você está entrando em contato com soluções parecidas com as soluções que você também comunica para os seus clientes, o que acontece? Aquele cliente te percebe, lembra da palavra que é o norte da nossa bússola? O interesse e a percepção. Aquele cliente te percebe como mais um palestrante entrando em contato com ele. Por que como mais um? Porque, assim como você, outros palestrantes também já entraram em contato com aquele cliente, talvez falando as mesmas coisas que você, talvez oferecendo as mesmas palestras que você, talvez com a mesma abordagem que você está entrando, que você está abordando aquele cliente. Quando você cria um posicionamento único, você passa a se diferenciar de todos os outros palestrantes que falam sobre os mesmos temas que você, muito mais dos outros palestrantes que falam sobre temas diferentes do seu. Você tem a possibilidade de se tornar a referência do mercado, de se tornar o palestrante referência no seu tema. Quando eu falo sobre filosofia, eu tenho certeza que vem um ou dois palestrantes na sua cabeça. Existem vários outros palestrantes que falam sobre esse mesmo tema, mas quando eu falo palestrante, filósofo, tem dois aí que vem na sua cabeça. Muito possivelmente um deles é o Cortella. O Cortella criou um posicionamento forte, tão forte, que quando eu falo sobre o tema, ele já vem na sua cabeça. É que nem palha de aço, é que nem leite condensado. Toda vez que a gente fala sabão em pó, vem um sabão em pó, uma marca na nossa cabeça. Refrigerante. Vem uma marca na nossa cabeça. Como criar um posicionamento único para o palestrante? Para que você se torne o palestrante, a marca que vem de cara na cabeça do seu cliente. Isso não é fácil. Isso não é rápido. Isso é um trabalho de marketing intenso durante muito tempo. Para que você fique na cabeça do coletivo. Assim que eu falar sobre palestras de motivação, palestras de inteligência emocional, para que o seu nome venha na cabeça direto das pessoas, são anos de trabalho. Mas, o que eu quero te trazer aqui, não é esse resultado de anos de trabalho. Resultado você vai escolher se você plantar durante todos os seus dias e todas as suas comunicações, todas as vezes que você se comunica com seus clientes, se você plantar percepções. E as percepções, elas não vão te trazer resultados somente a longo prazo. Como eu estou falando aqui durante todo esse nosso episódio de hoje, elas vão te trazer resultados imediatos. Vamos supor, vou colocar um exemplo aqui, tá? Você entrou em contato com um cliente. Você está tentando prospectar uma empresa aí da sua cidade que você quer muito palestrar nessa empresa. Tem duas formas de você entrar em contato com essa empresa. Uma forma é se apresentando e falando, eu sou palestrante e gostaria muito de fazer uma palestra aí para vocês. Esse é meu telefone. E essa é a minha apresentação. Olha aí meu portfólio. Eu tenho certeza que muitos palestrantes se apresentam dessa forma. E a outra forma é você criar um posicionamento único para entrar em contato com aquela empresa. Um posicionamento que vai causar curiosidade para aquele gerente de RH. E a partir do momento que você causa curiosidade naquela pessoa, ela vai querer saber mais sobre você. Esse não é o efeito da curiosidade. A gente vê algo e a gente fica curioso. A gente quer saber mais sobre aquilo. A gente vê uma sacola jogada assim na frente da nossa porta e a gente vai querer ver que sacola é aquela. Olha só, eu estou tomando uma ação por causa da curiosidade que eu senti. Você percebe, palestrante? Caramba, eu não sei se todos os palestrantes vão conseguir perceber isso. Mas, no final das contas, o que você precisa aprender a fazer é gerar ações nas pessoas. Utilizar um posicionamento único é uma forma de gerar ação nas pessoas. Um posicionamento que gera curiosidade vai gerar ação nos seus possíveis clientes. Ação de querer saber mais sobre quem é você. E se o cara quer saber mais sobre quem é você, você já está um passo na frente de todos os outros palestrantes que entrou em contato com aquele cara e não conseguiram criar esse mesmo efeito. Consegue perceber o poder disso que eu estou te apresentando? Isso pode ser o grande diferencial entre você continuar travado ou travada no mercado de palestras, na sua carreira como palestrante, e você conseguir, de uma forma muito mais leve, gerar resultados palestrantes. Consegue entender? Então, uma das ferramentas de marketing que pode conseguir captar a atenção dos seus possíveis clientes palestrantes é o posicionamento. É necessário que você crie um posicionamento único e diferente de todos os outros palestrantes que falam sobre os meus temas que você.